Boa noite. O dia 23 de fevereiro de 2018 é histórico para a Brigada Militar. É a data que marca a promoção, a coronel, de uma mulher, a primeira em 180 anos da instituição. Ana Maria Haas está há 32 anos na Brigada, sendo uma das participantes do primeiro curso de oficiais mulheres. A coronel Ana Maria Haas é a convidada do nosso programa de hoje. Frente a Frente está começando. Também participam do Frente a Frente as jornalistas Isabela Sander, repórter do Jornal do Comércio, Simone Santos, apresentadora da TV Record do Rio Grande do Sul, e Cris Lopes, repórter do Jornal Zero Hora. A coronel Ana Maria Haas nasceu em Novo Hamburgo. A opção por ingressar na Brigada Militar não foi por influência de ninguém. Entendeu que seria um desafio iniciar uma atividade nova, além de ser uma oportunidade de ajudar as pessoas. Coronel, boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Eu quero lhe cumprimentar pelo Dia Internacional da Mulher e perguntar a senhora como mulher sentiu alguma dificuldade a mais para chegar a um posto de comando da Brigada Militar. Boa noite a todos, aos participantes do programa. Obrigado pelas felicitações. Com certeza não foi a coisa mais fácil que eu fiz na minha vida, chegar até onde eu cheguei. Muitos desafios nós vencemos, muitas barreiras e obstáculos tivemos que romper. Quando nós ingressamos na corporação, a nossa meta, o que nós vislumbrávamos era apenas o posto de capitão, porque os quadros eram assim. E graças ao nosso trabalho, acredito, e a compreensão de que nós tínhamos capacidade, os quadros foram unificados e hoje a gente pôde alcançar esse posto de coronel. Então, não foi uma coisa fácil, até porque nem todos chegam a coronel, nem homens. Então, realmente, muito sacrifício e 32 anos de trabalho. Quer dizer, quando a senhora começou, a oficial mulher chegava só até capitão, é isso? É, o nosso curso, as primeiras mulheres que entraram na Brigada, nós tínhamos um quadro separado, era um quadro específico só de mulheres. Então, foram formadas três turmas nesses moldes, o nosso ingresso era com o curso superior, o masculino entrava com o segundo grau. Então, o nosso curso, na realidade, ele era menor do que o masculino, porque ele não precisava das cadeiras que já eram de terceiro grau, uma vez que o curso masculino, ele se equiparava a um curso de terceiro grau, e nós já tínhamos terceiro grau. Então, a gente fez atividades específicas, realmente, da função da atuação policial-militar. E isso foi, permaneceu assim, as três companhias que foram se formando, depois uma em 97, uma em, desculpe, em 87, quando se formou a primeira turma, depois tivemos mais duas companhias que foram formadas, duas trabalhavam em Porto Alegre, e uma era no interior do estado, com pelotões espalhados pelas principais cidades do estado. E, em 92, nós deixamos de ser companhias independentes, onde só trabalhavam mulheres, o único homem da companhia era o comandante da companhia, e nós passamos a incorporar os batalhões das áreas onde nós trabalhávamos. Então, aqui em Porto Alegre, ficaram as três companhias, cada uma ficou num batalhão, primeiro, nono e onze, e eu fui para o nono. E os pelotões que tinham no interior do estado passaram a fazer parte das unidades do interior do estado. E só em 97 é que houve a unificação dos quadros. A brigada, então, entendeu de fazer, extinguiu os dois quadros, o masculino e o feminino, e criou um quadro único de oficiais. Então, a partir dali, se vislumbrou a possibilidade de galgar outros postos dentro da corporação. O que as mulheres faziam? Tinha algum papel específico das profissionais mulheres dentro da corporação? Logo que criaram a companhia, como na maioria dos estados, foi criada assim. A gente trabalhava, era destinado à atividade fim da corporação, ou seja, o policiamento, mas em atividades voltadas ao público feminino, a crianças e idosos. Então, logo que a gente se formou, a gente passou a atuar em aeroportos, rodoviárias, em escolas. Nós participávamos de vários eventos, tanto esportivos, como feiras, como festas, em todo o estado. A parte da revista passou a ficar por conta das mulheres, não mais dos homens. Nessa época, as pessoas reagiram de alguma forma, as mulheres, principalmente, porque anteriormente a revista ocorria pelos homens, já que não havia nenhuma mulher na Brigada Militar. Não, eu acho que elas preferiram. Inclusive, como não tinham muitas mulheres, às vezes eles tinham que esperar buscar uma mulher para poder fazer determinado tipo de revista, porque ficava complicado do homem fazer. E como já existia o continente feminino, não justificava ser feita uma revista pelos homens. A senhora comentou que, primeiro, boa noite, é um grande prazer estar aqui participando desse programa, num dia tão especial, que é o dia dedicado a todas nós mulheres. A senhora comentou no início que, com certeza, não foi fácil e a gente sabe disso, até porque nos últimos anos as mulheres vêm conquistando postos que até então eram exclusivos dos homens. A senhora lembra algum momento, assim, que a senhora tenha parado, diante dessa dificuldade, parado e pensado, repensado a sua atitude, ou isso lhe levou a seguir adiante, a ter mais convicção do que a senhora queria, uma conquista, porque isso é pioneiro, isso realmente é histórico, como foi dito no início do programa. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em voltar para trás. Nunca pensei, achei, ah, aqui foi o meu limite, é hora de eu ir embora. A gente via as dificuldades, logo no início foi muito importante a gente estar todas reunidas, porque a gente conseguiu, era como se todas tinham a mesma percepção de que se nós não dessemos certo, a mulher não vingaria na corporação. Então, desde o início, todas se esforçaram, da soldado mais moderna até a oficial mais antiga, de que era importante nós estarmos na rua, nós representarmos bem a instituição. Vocês tinham essa consciência de que vocês serviam de exemplo para quem viria depois. E se nós não... e nós tínhamos, por exemplo, um comandante que dizia para nós, vocês vão ter que sempre provar que a água ferve a 100 graus. Então, quer dizer, nós vamos ter que estar sempre provando que a gente é capaz, nós teríamos que fazer isso. E nós assumimos esse desafio. Começamos a trabalhar, investimos bastante na capacitação do efetivo, nos preocupávamos com isso, porque a gente não tem a força física do homem, isso é certo, mas a gente pode agregar técnica, a gente pode agregar inteligência, a nossa perspicácia. E eu acho isso que nos ajuda. E por isso que eu sempre dizia, quando surgiu a questão de nós unificarmos, irmos para os quartéis, eu disse, eu acho que é a hora, porque a gente tem que desmistificar que nós não somos iguais a eles. Nós trabalhamos iguais a eles. Nós também temos como desejo atender a sociedade, trabalhar com segurança, e não ocupar o lugar deles. Nós queremos trabalhar junto com eles. Coronel, nesse momento da unificação das classes, tanto homens quanto mulheres dos gêneros, a senhora participou dessa unificação, vocês foram chamadas, como é que foi esse momento? A corporação entendeu que era melhor, em vez de nós ficarmos como companhias independentes, que era a hora de nós passarmos a fazer parte das unidades. Então a gente foi para as unidades, foi determinado, a gente, por exemplo, nós, no caso, eu pude escolher, eu queria ficar no nono, porque a sede da minha companhia já era na área do nono, eu trabalhava muito na área central de Porto Alegre, e lá eu fiquei. E eu sempre procurei, eu sempre quis trabalhar no policiamento ostensivo, eu nunca achei que porque nós éramos um quadro diferente, porque nós não tínhamos as mesmas condições de ascensão na carreira, no início, que eu não iria fazer a mesma atividade. Como é que foi em casa, quando a senhora disse que terminou a faculdade, sua formação é Educação Física, ainda trabalhou um tempo ali com a família, enfim, com a sua mãe, e aí depois, bom, agora eu vou para a Brigada Militar. Como é que foi isso em casa? Como é que foi recebido isso em casa? Olha, a minha família sempre foi muito receptiva para as minhas atividades, né? Eu sempre fui muito espontânea, então eu sempre dizia o que eu queria fazer, eu ia fazer, e assim como eu fiz Educação Física, a minha mãe, por exemplo, eu pensei vestibular em Santa Maria, ela foi comigo, mesmo que eu tivesse que morar longe dela, ela foi comigo, me apoiou, né? Mas aí depois eu acabei ficando na Fê Vale, que era mais próximo de casa, até para poder ajudá-la. Então, e quando eu resolvi fazer, ela ajudou, apoiou, meus irmãos também apoiaram, eu não tive, assim, nenhum dizer assim, claro, eles se preocupavam, porque era uma coisa nova, eu não sabia o que exatamente eu ia fazer, se eu ia correr risco, não ia correr risco, mas ela sempre me apoiou, a minha mãe, principalmente, sempre me apoiou, nunca é uma guerreira junto comigo. E, coronel, e uma coisa assim que eu fiquei pensando quando a senhora foi nomeada, a senhora ficou com um papel muito de igualdade, que traz a igualdade para a corporação, a senhora se considera feminista? Como é que eu vou dizer? Eu acho que feministas todas somos um pouco, todas nós temos. Mas eu sempre procuro tratar com os meus colegas e buscar com os meus colegas essa situação de igualdade. Eu sempre procuro falar e eu acho que por isso eu também, por isso também eu acho que eu não tive tanta, algumas colegas minhas tiveram mais rejeição, eu não tive rejeição. Eu sempre trabalhei no policiamento, eu tirava os mesmos serviços que os homens, eu não tinha, eu ia para a rua em operações, então isso desmistificou, por exemplo, os praças todos sempre trabalharam comigo muito bem, eu tenho ótimas recordações dos praças que trabalhavam conosco, dos oficiais também, o nono para mim foi uma grande escola, porque nunca um dia era igual ao outro. Então eu acho assim, eu acho que de feminista a gente sempre é um pouco, eu acho que as nossas atitudes, as nossas ações fazem também representar isso, de alguma forma. Falando um pouco nessa questão de igualdade, a senhora percebe alguma diferença na formação que a senhora teve lá em 1986, que começou em fevereiro, ali a primeira turma, para a formação que acontece hoje, que são todos eles juntos, já sem essa separação de gênero? Com certeza sim, até porque uma parte do que foi para nós, foi mantida, para nós era terceiro grau, hoje, homens e mulheres entram com terceiro grau, mas com direito. Mas como que eram os exercícios, como eles eram, como funcionava o curso, conta um pouco para nós. Nós tínhamos as nossas aulas, nós fazíamos acampamentos também, que nem o masculino fazia, nós tínhamos treinamentos de tiro, treinamentos de todos os tipos de atividade, igual ao masculino, a gente só não fazia junto. Eles tinham as aulas deles, as matérias deles, e nós tínhamos, a nossa sala de aula era separada, o nosso alojamento também era separado, não era junto ao corpo de alunos da academia, e eu acredito que hoje, hoje também deva ser, hoje elas fazem tudo junto, não tem a diferença. A sala de aula é a mesma, os exercícios são os mesmos, elas fazem em conjunto. A senhora mencionou que gosta muito de policiamento sensível, sempre gostou. Como é que era na rua? Qual era a recepção das pessoas durante a abordagem? Havia algum estranhamento por parte dos homens, por exemplo? Tinha, no início tinha uns que passavam pela gente e diziam assim, ah, eu quero ser preso, ah, é uma mulher, eu quero ser preso. Essas piadinhas. Mas, aos poucos eles foram observando, tinha uns que se constrangiam, dependendo do tipo de ocorrência que vinham relatar ou que vinham falar, se constrangiam quando vinham que era mulher, porque não queriam comentar o tipo da ocorrência com mulher, e, mas eu não vi assim, eu, das operações que eu participei, eu sempre procurei ser firme, sempre, não, eu não senti assim, nenhuma maneira assim, jocosa ou de qualquer outra forma ou afrontosa com relação à minha pessoa, assim, não tive nesse aspecto, graças a Deus, nunca tive. E, nas ocorrências que eu tive que participar, tive, posso dizer que eu tive a felicidade até hoje de nunca precisar usar arma, né, de ter que atirar numa pessoa, então, é, acredito que não, não tive problemas até hoje, nesse sentido, de ter alguma afrontagem. Qual a operação, já que a senhora é pioneira em várias coisas, eu diria em tudo, até chegar aqui, nessa promoção de coronel, qual foi a operação mais tensa que a senhora participou nesse tempo de policiamento ostensivo? Olha, eu participei de muitas atividades, muitas operações envolvendo movimentos sociais, né, que na realidade, eles trazem em si uma atenção, porque a gente nunca sabe o que vai ter de reação quando acontece um movimento, seja ele por questões de terra, seja ele por questões de educação, sejam movimentos por questões de gênero, porque as pessoas, às vezes, ali, estão tensionadas, e, então, a gente nunca, a gente sempre tem que ter o cuidado de ter boa orientação com a tropa, para não, para não correr riscos, de, às vezes, uma ação, gerar outra, e aí, a coisa, perder o controle, né, a gente perder o controle da ação. Então, a gente procurava, normalmente, essas ações eram as mais tensas, que a gente, que eu, eu, por exemplo, sentia, porque tu tinha que estar sempre observando tudo que estava acontecendo, tu tinha que se antecipar, onde a gente via que tinha uma possibilidade de haver o conflito, onde havia uma provocação mais forte, a gente tinha que ir lá, tinha que se impor, tinha que, exatamente, para evitar um problema maior. Então, sempre eram umas questões, para mim, mais tensas, né, eu tive algumas ocorrências, assim, de, de, de acidentes de trânsito, onde morreram pessoas, que também é uma coisa, assim, né, que, a gente conseguiu salvar uma pessoa, a outra não, nós conseguimos salvar um senhor, e mais os dois filhos, mais a mulher não, e, então, são coisas que a gente fica, até conseguir fazer a ação, conseguir liberar, o carro ficou virado embaixo do caminhão, até retirar, então, são momentos, assim, mais, que marcam, que dão uma tensão mais forte, para a gente, mas, essas foram, acredito assim, as mais fortes. É, não, até complementando, pegando a carona na pergunta, a senhora comentou antes, que, nunca precisou atirar em ninguém, então, deduzo que a senhora, também, nunca, nunca, teve a vida colocada em risco, numa operação, ou, já teve. Como é que eu vou dizer, assim, é, eu participei de uma, de uma, de uma manifestação, onde teve uma, um quebra-quebra muito grande, lá no, no chocolatão, lá na receita, né, e, naquela ali, a gente teve policiais, que ficaram feridos, e, era com, com o MST, enfim, eles estavam com os instrumentos, de trabalho deles, e, por pouco ali, não houve, talvez, uma ação mais, é, necessária, de algum enfrentamento, mais forte, porque, se vocês lembrarem, foi um evento, em que eles quebraram, toda a frente, foi quebrado, toda a frente, enfim, no confronto, ali, na tentativa de invasão, da receita, é, e nós, a nossa equipe, que estava acompanhando, eles nos locamentos, ficou entre a porta, e eles, né, então, foi um momento, de bastante tensão, que poderia ter acontecido, né, ou, no momento, por eles, ou, no momento, de algum dos policiais, se sentirem mais ameaçados, e acabar, efetuando um disparo, mas, graças a Deus, é, o reforço veio rápido, a gente conseguiu controlar, e não houve necessidade, né, mas, eu acredito, que, assim, que foi, talvez, o movimento mais tenso, assim, ou mais próximo, de um enfrentamento, de risco mesmo. Como é que é possível melhorar, essas situações de tensão, a gente sabe que, em todos os momentos, de reintegração de posse, protestos, já acontece, algum tipo de, conflito, ou, pelo menos, uma tensão, em relação, às pessoas que protestam, e à polícia militar, como resolver isso? A senhora tem ideias de como apaziguar os ânimos? Ah, hoje a gente tem procurado, eu acredito que, principalmente, nas reintegrações de posse, tem sido procurado fazer várias reuniões, conversar com os, digamos, com quem está ocupando, tentar negociar, tentar, então, são várias situações que se fazem, né, de, 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 de conversa, a parte que está fazendo, pedindo a reintegração, tem que colocar meios à disposição, para poder, é, aonde se vai alocar, por enquanto, essas pessoas, porque a gente não pode simplesmente tirá-las de lá, e jogar em qualquer lugar, não existe isso, né, a gente tem que dar uma condição digna para essas pessoas, e, a mesma forma, eu vejo, eu sempre procurei isso, né, quando, quando sempre que a gente pôde, eu sempre, dialoguei com os movimentos, vai lá, tu conversa, ó, aqui não pode ficar, aqui pode, como é que nós vamos fazer isso, vocês querem deslocar para tal local, vão pelo menos deixar uma via ali, livre, ou, libera por cinco minutos, depois volta, mas, o diálogo é a melhor razão, tem melhor força. Isso deixa, tem resultados, esse diálogo. tem resultados. Diálogo hoje, eu acho que assim, a maneira como a gente se conversa, é, se cada um, se eles querem se manifestar, vão poder se manifestar, mas tem um limite, né, eu vejo assim, tem um limite, que, até porque, se o movimento fica, e faz, por exemplo, por muita, tranca por muito tempo o local, as pessoas não vão ficar a favor do movimento, né, então, isso é uma maneira de internegociar, tu, tu mostra, tu mostra o que que tu está reivindicando, mas, ao mesmo tempo, tu permite que a cidade, ou que as outras pessoas, possam também, transitar. transitar. É o que aconteceu hoje pela manhã, né, teve um protesto na região central, ali, a Mauá ficou completamente bloqueada, um transtorno inexplicável para quem circula pela região, né, é importante que exista essa negociação, né, tem que ter o diálogo e tem que ter o respeito, né, toda manifestação é muito bem-vinda, mas, desde que o meu direito termina onde começa o direito do outro. Eu vejo, assim, que as manifestações, elas, elas são necessárias, as pessoas estão reivindicando coisas justas, eu não vejo, assim, que as pessoas estão fazendo reivindicações por, por nada, estão fazendo reivindicações justas, e elas querem ser ouvidas, e elas precisam ser ouvidas, né, e se a forma maior de elas serem ouvidas é essa, eu acho que elas têm que fazer as suas manifestações, mas a gente tem que procurar sempre conversar, eu acho que a gente tem que procurar os órgãos, tanto da IPTC, como da Brigada, da Segurança, para que eles tenham segurança no movimento deles, para que as outras pessoas também tenham segurança no seu movimento, no seu ir e vir normal, né, e que as coisas fluam, pelo menos, um pouco melhor, ah, vai ter tranqueira, vai, Porto Alegre é uma cidade que tem um trânsito muito caótico. Naturalmente, naturalmente. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, é um dia de celebração, de comemoração, mas é um dia também de reflexão, né, de parar e pensar nas lutas, nas conquistas, e tudo aquilo que ainda precisa ser conquistado, precisa ser, como é que a senhora vê essa questão, assim, nesse dia que a gente fala que é o Dia Internacional da Mulher, e que a gente fala das lutas, mas que ainda muitos pontos precisam ser revistos, precisam ser conquistados, nessa questão de igualdade, como é que a senhora vê isso? Temos um caminho muito longo ainda pela frente, né? A gente já conquistou muitas coisas, eu acho que a mulher como um todo, a sociedade como um todo, já conseguiu muitas coisas, mas nós temos outras sociedades aí que não, que estão há anos para trás, né, onde a mulher não tem nem sequer o direito básico, então a gente tem que andar muito, e eu acho que nós vencendo essas barreiras aqui, nós podemos dar exemplo e podemos ajudar essas outras nações a terminar com isso, né, a gente vê índices alarmantes de violência contra a mulher, nós vemos a diferença de salário, que é uma coisa, mesmo estudando mais muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher recebe menos em muitas profissões, né, então, mesmo que façam as leis, mesmo que façam, se a sociedade não decidir que tem que ser diferente, não vai ser diferente, não vai ser a lei que vai mudar, vai ser sim, é o valor, a mulher tem o mesmo valor que o homem, em qualquer lugar que ela esteja. Falando em... Desculpa. Pode falar. Falando em questões de igualdade de gênero, e oportunidades, eu fiquei pensando nas ações da Brigada Militar em relação à violência doméstica, né, nós somos aqui no Rio Grande do Sul precursores com a Patrulha Maria da Penha, como é que ela tem atuado, assim, tem tido efeito, está diminuindo o número de medidas protetivas necessárias, enfim? É, eu não sei se elas estão diminuindo, porque a partir do momento que a gente tem a medida protetiva, a Maria da Penha, né, a nossa equipe passa, a nossa guarnição passa a acompanhar essa pessoa que tem a medida protetiva, né, para ela ter um melhor... Porque o que a gente vê hoje? Muitas vezes, logo que começou a Maria da Penha, aumentou drasticamente o número de denúncias, drasticamente, parece que... Não, é que as pessoas se sentiram capazes, as pessoas se sentiram motivadas, no sentido de romper a barreira do silêncio, que elas teriam um apoio. Então, por que é muito importante que todo o conjunto que trata da violência doméstica esteja bem assentado, funcionando? Porque, no momento em que a gente motiva a pessoa a romper a barreira do silêncio, ela tem que ser amparada, ela não pode ficar, fazer a denúncia, como às vezes acontece, e amanhã ou depois continuar apanhando. E muitas acabam morrendo, mesmo tendo medida protetiva. Exatamente. Então, o Estado tem que estar bem pronto para isso. A gente tem procurado, a Maria da Penha tem buscado ter esse contato, as pessoas têm o contato dessas policiais, a gente acorde sempre que possível, tem procurado estar próximo, se a pessoa se sente ameaçada depois de ter a medida. mas a gente tem tido um retorno, pelo que eu não trabalho diretamente, na parte que eu trabalho, não tem especificamente Maria da Penha. Mas, pelo retorno que eu vejo, assim, das minhas colegas falando, ela tem sido muito positiva, em termos de auxílio, mas, claro, quanto mais mecanismos nós tivermos para atender essas mulheres, melhor vai ser. A senhora pretende fortificar essa, fortalecer essa atuação ali no CRPO Missões, que a senhora está indo assumir como comandante? Sim, com certeza. Com certeza, é uma ideia. Eu não sei exatamente como é que ela está funcionando lá, em quais, lá são três batalhões, e eu não sei, então, exatamente em quais que tem, se tem em todos, vou tentar implementar, se não tiver em todos, porque eu vejo como muito importante esse apoio, vou procurar entrar em contato com os órgãos da região, com as delegacias das DEANs, as delegacias das mulheres, para fortalecer esse atendimento às mulheres. Coronel, Cris, eu vou pedir licença, coronel também, a gente tem que fazer um intervalo que passa a palavra depois, tá, Cris? Frente a Frente faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje conversa com a coronel da Brigada Militar, Ana Maria Haas. Também participam as jornalistas Isabela Sander, Simone Santos e Cris Lopes, que tinham a pergunta engatilhada, Cris. Tinha, na verdade, duas perguntas, e deixa eu me desculpar, porque no início eu não dei nem boa noite, assim, já fui me enfiando e perguntando para a coronel, é a questão do jornalista, né, nós somos tão curiosos que acabamos esquecendo. Mas, coronel, a senhora faz parte ali do Conselho Regional da Educação Física, o CREF, e a senhora nos anos 2000 trabalhou ali no ginásio da Brigada Militar. Claro que com o policiamento ostensivo, provavelmente, a senhora aplicava algumas coisas ali que a senhora aprendeu na Educação Física, mas como que foi esse período com essas duas atividades, e agora a senhora ainda faz parte do CREF, como que é esse trabalho? É, eu trabalhei no ginásio da Brigada, e ali no ginásio da Brigada a gente procura cuidar da saúde do nosso policial militar, né. Então, é fazer ações para que ele possa se desestressar da atividade que é estressante, para que ele tenha uma área, uma forma de uma recriação lúdica, que se tenha condições de fazer uma capacitação melhor. Ali nós tínhamos uma sala de musculação, temos a pista, temos a quadra para esportes. Então, ali era um local onde a gente se preocupava com essa parte, de trazer o policial militar para lá, para fazer atividades lúdicas, que era uma forma de fazer uma compensação, uma, digamos assim, desestressar do dia a dia que ele tinha de rotina na atividade, fim da corporação. E eu sou formada em Educação Física, e desde que a profissão foi regulamentada, eu me inscrevi no meu conselho regional, porque, embora eu não exerça atividade, eu exerci ela em alguns períodos dentro da corporação, eu não exerço atividade, né. Hoje eu não dou aula em escolas, nem em academias, né. Mas, desde a regulamentação, eu entendi que era importante, porque era também um fortalecimento da carreira, né. Isso eu fiz, quando eu cursei, eu achava importante a atividade de Educação Física, hoje, mais do que nunca, eu acho que é importante ela estar regulamentada e os profissionais serem registrados, né. O CREF, na realidade, ele se preocupa exatamente em se a população está sendo bem atendida pelos profissionais, se os profissionais que estão dando atividade são capacitados. Então, é importante que a pessoa, quando vai lá numa academia, ou quando vai contratar um personal trainer, que ela verifique se o rapaz, se a pessoa, ou a moça, ele é credenciado, né, e se ele tem a documentação, se na escola tem estagiário, se o estagiário está regulamentado. Então, essas coisas são importantes, porque é o que vai fortalecer a profissão, porque é o que vai ter certeza e vai amparar ela, se ela, amanhã ou depois, no fazer atividade, tiver algum problema de saúde, por uma má atividade. Hoje a gente tem muitas pessoas que malharam durante um ano, dois anos, e acham que estão aptos a trabalhar na Educação Física. E não é. E o que a senhora faz nos raros momentos em que não está trabalhando para desestressar? Eu tenho um grupo que, de vez em quando, eu jogo vôlei, né, eu gosto. E eu gosto de caminhar, então eu faço caminhadas. Eu, em 2008, fiz o Caminho de Santiago, o Caminho Francês. São 800 quilômetros. E é uma experiência muito rica, muito marcante. E hoje, sempre que eu posso, eu já fiz, lá nas missões, eu já fiz também uma parte do Caminho das Missões. Eu fui de São Luís Gonzaga até Santo Ângelo, caminhando com um grupo. E sempre que eu posso, eu faço essas caminhadas. Agora, no final de semana, eu fiz uma caminhada de 16 quilômetros, no domingo, na Lagoa do Bacupari. E assim eu vou fazendo caminhadas, atividades. Por que a caminhada, né? A caminhada, além de te ajudar no condicionamento, tu faz o grupo de pessoas. O Caminho de Santiago, a gente conhece pessoas do mundo todo. É um momento que tu tem para ti. Porque mesmo que tu vá com outras pessoas, a gente fica muito tempo só com a gente. Então, é uma maneira, o mágico que eu vejo do caminho é tu te conhecer, é tu estar contigo mesmo. Saber como é que tu vai vivenciar os obstáculos que tem. Porque nem sempre tu está disposto a caminhar os, sei lá, 30 quilômetros do dia. Às vezes tu não acordou com aquela... Tu tira a férias, 30 dias de férias para passar os 30 dias caminhando. Vai para a Europa, que tu só foi ou não foi ainda, e vai, mas vai para caminhar. Então, é um... Então, nem sempre a gente está disposto. Mas é como tu vence esse desafio. Às vezes tu chega num local que te programou para parar, não tem lugar para te ficar. Tu tem que caminhar mais 5 quilômetros. A senhora gosta de desafios. Gosto. Tem muitos pela frente ainda? Acredito que sim. A vida é feita de desafios, né? É, são sonhos e desafios, né? Sem eles, eu acho que a gente perde um pouco das cores da vida. Um dos desafios que a senhora tem, inclusive, a Isabela até comentou que a senhora está indo para o CRPO, se apresenta em breve, e a população no interior reclama muito da falta de policiamento. Quais outros desafios a senhora tem, já que nas missões os municípios não são tão perto como aqui na região metropolitana? É, eu devo ir para lá para conhecer melhor. Eu nunca trabalhei naquela área, né? Então, eu não tenho, assim, dados específicos ou estatísticos na mão de lá, né? Mas eu pretendo, junto ao comando da corporação, conseguir recursos, buscar recursos suficientes para que a gente possa atender da melhor maneira possível a comunidade do interior, a comunidade das missões. Eu realmente não sei exatamente qual é o déficit, porque nós temos déficit hoje em praticamente todas as unidades da corporação. É, não, eu vou lhe confessar que eu não tenho conhecimento. É que morando, eu morei na fronteira oeste por muito tempo, e é uma região, tanto ali quanto nas missões, em que a população reclama muito da falta de policiamento. Mas a senhora, a senhora diz que está indo lá para conhecer, a senhora vai fazer a partir dali novamente policiamento ostensivo, a senhora estava fora do policiamento ostensivo. Conta para nós um pouco como que é esse trabalho que a senhora estava fazendo como comandante interina do comando dos órgãos especiais, da Brigada. Isso. Na realidade, não é que eu estivesse fora do policiamento, eu não estava, é que eu... A minha atividade hoje, ela coordenava algumas unidades que são de policiamento específico. Então, estão afetos lá ao COI, o batalhão fazendário, que tem por missão a fiscalização junto com a fazenda do descaminho, do contrabando, nas estradas de todo o Estado. O batalhão de aviação, que também atende todo o Estado, em missões rotineiras, de patrulhamento, ou em missões... Tem apoiado bastante essas ocorrências que tem tido no interior, nos cercos que estão sendo feitos. A nossa aviação, ela está muito forte, ela tem... Recebeu, inclusive, como... de legado da Copa, um imagiador, que então hoje a gente tem uma atividade, consegue, tanto de noite, como de dia, vislumbrar do avião várias situações, com... o grupamento de supervisão e vigilância de guardas, que trata da vigilância não especializada, que é aquela não armada, especializada é a carga da Polícia Armada, é a carga da Polícia Federal. Que a senhora trabalhou, comandou o ano passado, né? Isso, isso. É no 16, na realidade, porque eu estou desde 17. Isso, 16, perdão. E temos o presídio militar, que é presídio para os policiais, militares, que porventura tenham problemas, né? Com a justiça e problemas de ação. E também as duas forças-tarefas, a do presídio, da cadeia pública de Porto Alegre e a do presídio estadual de Jacuí. Então, na realidade, não é que seja fora do policiamento, é que ele não é o policiamento normal que tem, por exemplo, que nem o CRPO. O CRPO, seja ele de onde for, ou aqui o comando, por exemplo, na capital, ele tem uma área específica de atuação e ele desenvolve todas as atividades dele dentro daquela área. Se ele precisa do batalhão de aviação, ele pede o batalhão de aviação para apoiar. Ele usa nas ações dele o montado que ele tem, mas a ação dele é dentro dessa área. Lá no CRPO Missões, eu vou ter uma área para comandar, uma área onde eu vou desenvolver minhas atividades. Então, ela é um pouco diferente porque ela não é específica. Mas hoje a senhora não trabalha na linha de frente, digamos assim, do policiamento. É que quanto mais você vai subindo na carreira, mais você vai permanecendo na parte de gestão. E é o que vai acontecer lá no CRPO. que a gente não vá para a rua, que a gente não coordene operações, que a gente não... Mas a gente trabalha muito mais na gestão dos recursos, na gestão das operações, na gestão do recurso que venha para conseguir o recurso, para desenvolver tal atividade, reuniões com toda a comunidade. Eu vou procurar fazer também essas que são específicos de gestão, atividades de gestão. A parte de estatística, a gente é responsável. A estatística vai nos dizer, hoje nós temos o programa Avante, que ele busca na estatística dos dados, por isso que é importante que as pessoas sempre registrem as ocorrências, porque com base nessa estatística que a gente vai ter condições de bem-surar o que está realmente acontecendo. Muitas vezes chega uma comunidade ali e diz assim, ah, aqui está acontecendo tais e tais coisas. A gente vai vendo os registros, não tem naquele bairro tudo aquilo que está sendo narrado pela comunidade. Não quero dizer que não tenha acontecido, mas para nós que trabalhamos com a alocação dos nossos recursos de forma mais racional, a forma para fazer isso é nós termos os dados estatísticos corretos. Coronel, a carreira da Brigada Militar ela envolve eventualmente viagens, se mudar para o interior, como é que fica uma mulher nessas situações que às vezes tem a função de centralizar a família, a família vai junto, como é que funciona? Não, na realidade eu não sou casada, então eu estou vendo só se talvez a minha mãe vai um período lá comigo. Quantos anos tem sua mãe, Coronel? Vai fazer 79 esse ano. Parabéns para ela também, né? É verdade. Será que ela vai nos assistir hoje? Provavelmente. Provavelmente. Então, parabéns para ela. Então, se for possível, ela vai ficar lá provavelmente algum tempo comigo, primeiro eu vou me estabelecer, eu acredito que nesse início eu deva ter muitas reuniões porque eu pretendo visitar os municípios, conhecer a área toda, mas tão logo eu esteja mais sedimentada em Santo Ângelo mesmo, eu pretendo ver se ela vai ficar um tempo lá comigo. Eu nunca saí, o mais longe de Porto Alegre que eu fui, eu trabalhei em Canozo e trabalhei em Viamão. A senhora é de Novo Hamburgo? Eu sou de Novo Hamburgo, mas desde que eu entrei na Brigada eu moro em Porto Alegre. Porto Alegre. Existe uma ansiedade assim por se mudar? É, é diferente, eu tenho uma curiosidade de conhecer melhor a comunidade lá, de ter o contato, enfim, faz parte da nossa profissão, né? São quantos municípios? Hum? São quantos municípios que vai abranger o CRPO lá? Eu não sei todos eles. Confesso que ainda não... Porque eu estou me desfazendo, na verdade eu estou fazendo assim, essa semana toda que foi dada a minha destinação, eu procurei, eu estou encerrando todas as minhas atividades no local que eu estou trabalhando. Aí semana que vem que eu não vou ficar, eu tenho o trânsito regulamentar, como é, eu vou me debruçar especificamente nas coisas do CRPO Missão. Para no dia 19, quando eu me apresentar, eu pelo menos já ter uma, uma, digamos assim, uma estatística, já ter todas a configuração dos municípios, das situações, das necessidades maiores. Os crimes, né? Isso. Eu imagino que a gente tem acompanhado, tem muito a questão dos assaltos a banco e o abgiato, né? Que são... Exatamente. Ali é uma região que o abgiato é muito forte. É. Mas a corporação está, a gente está, a corporação está programando várias operações, várias ações de fronteira, ações integradas, até tivemos uma agora semana passada, se não me engano, e onde também está, estamos trabalhando com, tanto com missiones lá, na Argentina, como com Paraná e Santa Catarina, são ações integradas que a gente tem feito nas áreas de fronteira, porque é muito grande a nossa área de fronteira, né? Então, é um trabalho de outurno lá que tem que ser... Simone de Beauvoir, que foi uma mulher à frente do seu tempo também, uma grande personalidade, dizia assim, que respeito não se impõe, mas sim se adquire pelos atos, palavras e exemplos. acho que essa frase se encaixa bem na sua caminhada, nas coisas que a senhora conquistou ao longo destes anos, nesse seu pioneirismo, e a senhora é fonte de inspiração para milhares de mulheres, não só no exército, né, mas também na civil, enfim, crianças que lhe conhecem, meninas que lhe conhecem, adolescentes, e que veem na senhora muitas vezes um exemplo a ser seguido. o que a senhora diria, a senhora sendo fonte de inspiração, participando de um programa de entrevistas, no Dia Internacional da Mulher, que é um dia de celebração, mas que é um dia também de reflexão, o que a senhora diria para essas pessoas aí que a senhora serve de inspiração? Para essas mulheres que a senhora serve como fonte de inspiração? que acreditem em si. Esse dizer, eu até, eu uso ele para mim, esse dizer da Simone de Boa, eu uso ele para mim porque, e isso uma vez eu disse para um professor meu, que ele não entendia muito a maneira como eu me organizava nas minhas coisas, e eu disse uma vez para ele, isso, olha, respeito não se impõe, se adquire. E é uma verdade, o respeito está, o que eu digo é, acreditem em si, a mulher é capaz de estar no lugar que ela quiser, e deve estar no lugar que ela quiser. A mulher tem toda a capacidade, nós enfrentamos o nosso dia a dia, eu via minhas colegas com jornada dupla, tripla, cuidando dos filhos, fazendo inúmeras atividades a mais, mas ali firmes, não deixavam de ir um dia, não deixavam de trabalhar, de, então, a mulher quando ela quer, ela vai adiante. Muitas vezes, ela, 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 ela quer e sofre barreiras. Muitas vezes, a mulher quer e adiante e sofre barreiras. Mas, é, é a vez dela não regredir. a gente não pode desistir. Eu dizia que, assim, se alguma das pessoas que queriam que a mulher não desse certo na brigada soubessem disso, ou se dessem conta disso, não teriam criado, talvez, tantas barreiras. Porque, as barreiras é que nos fortaleceram. E que continuam nos fortalecendo. Então, o que eu digo, quem está assistindo, quer vir para a brigada, vem, vem, porque é uma profissão apaixonante. É uma profissão que a gente se realiza nela, a gente sofre, tem muitas tristezas, tem muitas decepções, né, tu ver pessoas sofrendo não é uma coisa fácil. E tu ter que dar o atendimento, ter que fazer, não é fácil. Mas, é apaixonante tu poder ajudar as pessoas, realmente. Fazendo contraponto, desculpa, desculpa, de novo, desculpa, desculpa. Fazendo contraponto do que a Simone falou, o que a mulher tem a ensinar para a corporação? Eu vejo que é o construir junto. A mulher trouxe, eu acho que para dentro da brigada, exatamente essa questão que o mais importante não é a disputa, sim o trabalho conjunto. eu vejo nesse sentido que a mulher trouxe exatamente a perspicácia dela no trabalho, o detalhismo da mulher, a mulher é muito mais detalhista, então essas ações, essa maneira, o próprio diálogo, desde que a mulher está na brigada eu vejo que o diálogo aumentou tanto entre homens como entre mulheres, o diálogo entre a corporação, entre os segmentos da corporação e entre a corporação e a sociedade. O diálogo cresceu mais. Talvez com o tempo ia crescer igual, mas eu acho que o fato da mulher estar na brigada eu acho que acelerou esse processo e com certeza ajudou tanto na construção da segurança quanto e como eu sempre disse eu acho que a gente está aí para trabalhar lado a lado, ombro a ombro. Muitos achavam o que vocês querem pegar nosso lugar aí não é o lugar de vocês mas não é, nós nunca pensamos em pegar o lugar dos homens para trabalhar. A gente achou que podia construir junto e isso sempre foi a nossa meta e acho que a gente conseguiu e sedimentou essa perspectiva. A senhora ainda tem mais duas colegas da mesma turma que podem chegar a ser coronéis, certo? Sim. E como que é essa expectativa dela, se a senhora tem algum contato e como é para a senhora ter entrado na história porque em 180 anos da brigada militar ser a primeira coronel ainda pode chegar ao comando? Ó, isso é do comando eu acho que com certeza um dia teremos uma mulher no comando o tempo mostra que um dia vai acontecer a carreira a história da mulher dentro da brigada mostra que um dia uma mulher vai chegar a ser comandante geral com certeza eu torço a gente se encontra nossas amigas a gente mantém alguns encontros de vez em quando e eu torço muito por elas uma trabalha em Farropilha comanda Farropilha outra comanda Guaíba então eu torço bastante por elas espero que elas também cheguem ao posto de coronel e que não demore porque elas também desempenham um bom trabalho junto à comunidade das regiões onde elas estão como é entrar para a história como é entrar para a história como a primeira coronel pois é né eu acho que agora digamos assim a minha história vai estar sempre ligada da brigada é uma coisa que quando eu entrei lá nunca imaginei nunca imaginei primeiro porque não tinha perspectiva de a gente chegar até o posto de coronel e depois com o desenrolar da atividade da minha profissão e da carreira mesmo depois que unificar os quadros é uma coisa que a gente não imagina que vai acontecer que vai chegar que vai ser a gente e fiquei feliz de ter sido de eu ter conseguido alcançar isso de eu ter conseguido ser coronel eu acho que minhas colegas todas também tem condições de chegar a coronel acho que todas as mulheres que ainda estão na brigada as oficiais todas elas tem condições de chegar e agora assim como uma brincadeira né o que eu disse para uns colegas meus é dizer assim ó virei gaivota de concurso porque quem foi a primeira mulher ó pra sempre vai aparecer lá daqui a um tempo vai aparecer como uma brincadeira mas é é marcante assim pra né eu recebi pessoas que faziam muito tempo que eu não falava que eu não conversava é deram um jeito de me encontrar eu não tenho face mas aí me acharam ou com uma colega ou com alguém conseguiram meu telefone me mandaram mensagem me felicitaram ficaram contentes é motivo de muito orgulho mas de muita responsabilidade também com certeza e quais são as barreiras que ainda precisam ser rompidas na corporação e na segurança pública e na papel da mulher como profissional né eu vejo que ainda temos ainda temos com certeza um pouco de de machismo em todas as áreas não só na segurança pública né então eu acho que se muitos as vezes falavam que a gente não teria capacidade pela maneira como a gente ingressou porque foi com curso diferenciado né mas não é não é o só o curso que vai fazer né a vida da gente é o conjunto do que a gente é do que a gente busca do que a gente representa então eu acho que esses valores esse é que tem que ser é como eu disse antes a mulher tem capacidade para chegar em qualquer lugar né e os homens tem que ver isso os homens tem que deixar os homens tem que dar o valor em qualquer profissão a mulher tem o mesmo valor tem a mesma capacidade né então eu acho que é chegar a isso a esse patamar né de que não se olhe mais ali assim ah mas será que eu posso botar uma mulher naquele lugar pode nós já tivemos mulheres nós já temos mulheres bombeiras por que que não tivemos uma agora ela já está na reserva a Jaqueline foi a primeira oficial bombeira da Brigada na época ainda os bombeiros eram da Brigada então a mulher tem capacidade para todas as funções e a gente não tem que se preocupar abram as vagas deem o espaço e a mulher vai lá e vai alcançar e vai retornar para a instituição de forma positiva com certeza ela não vai deixar a instituição na mão ela vai representar essa instituição que ela essa farda que ela veste a mulher vai fazer isso com certeza e eu acho que isso em qualquer lugar deem o espaço para o jornalista deem o espaço para o jornalista ela vai conquistar o seu espaço da mesma forma a senhora acha que a Brigada Militar como corporação é machista porque as pessoas tem uma ideia conservadora da Brigada Militar e a gente sabe que a sociedade é machista e enfim a Brigada Militar é uma instituição que está inserida dentro da sociedade como instituição ela é machista ela tem os seus resquícios óbvio a nossa sociedade é machista a sociedade gaúcha em si ela é machista então é óbvio os policiais são da sociedade nós somos a sociedade não somos a parte da sociedade então é óbvio que tem a mulher na Brigada é muito recente então ainda há pessoas que acham que não devia de ter mulher na Brigada que não nós não deveríamos estar galgando os poços que não poderíamos chegar a tal posto mas graças a Deus eu acho que é uma minoria que está sendo vencido a medida eu sempre falo para as nossas praças mulheres vão para a rua trabalhem lado a lado com seus colegas isso vai fazer a diferença amanhã ou depois isso vai fazer a diferença como ele vai como ele vai te ver no dia a dia depois em relação as polícias militares o Rio Grande do Sul está um pouco mais adiante dos outros estados a gente pode fazer uma comparação a senhora tem não porque a a a a Brigada foi foi uma foi bem distante assim para ter a comparação com os outros estados demorou bastante para abrir a polícia feminina São Paulo já tem quando nós ingressamos nós fomos fazer uma visita na formatura já tinha coronel na polícia de São Paulo então eles são muito mais Paraná tem mais tempo Santa Catarina tem mais tempo Minas Gerais tem mais tempo todos tem mais tempo que nós poucas são as que tem menos tempo que nós na instituição e eu acredito que lá também tem as suas diferenças São Paulo rompeu uma barreira muito eu lembro que elas falavam que também não aceitavam a situação lá porque lá existia um corpo feminino municipal e que quando abriu a polícia feminina foi permitido a esse corpo optar para entrar para ingressar então elas já tinham tempo e aí isso o masculino não aceitou muito porque daí parecia que estavam tomando lugar então mas eu acredito que hoje está sedimentada a mulher nas polícias hoje não tem até o exército já tem até para combatente então eu acredito que todos os exemplos que foram feitos se um dia acharam que era só uma experiência provou que não era só uma experiência que a mulher chegou para ficar Coronel muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente de novo parabéns pelo Dia Internacional da Mulher parabéns obrigado e parabéns também às colegas de bancada obrigado muito pela sua audiência parabéns a todas as mulheres boa noite até a próxima Tchau Obrigado.